E aí, chapinhas, como é que vocês estão? Tudo certo com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Onde a gente tá aqui, chapinhão? Nesse joguinho novo aqui, cara, olha só o gráfico dele. Ele tá dando uma legadinha ainda, é porque esse jogo, ele é... ele é enriado, se você ainda, cara. Ele tá em acesso antecipado ainda, então, ó, pode sempre ter uma legadinha, der algum bugzinho, mas, ó, olha só esse joguinho, cara. Olha só isso aqui, ó, olha as coisinhas ali em cima do lado esquerdo, superior, as coisinhas de survival que dizem ali, cara. Olha só, ó, me lembra muito, sabe o que? Mas Summercaste, o jogo tá me lembrando, cara, olha a casinha ali dos personagens. Vamos lá, fora aqui, ó, vamos ver esse tratorzão aqui primeiro, ver o que que tem. Olha o celular do cara, ó, tá vendo? Ó, olha o estilo, cara, ó, lembra muito, não é só? É 2010, o jogo é habituado em 2010, tá vendo aqui no lado, aqui no lado direito, tem ali a... a... a data ali, ó, 22 de 4 de 2010. Vai, será que é aqui não, né? É aqui não, tô entrando, não? Pera aí, deixa eu aparecer como foi, ó, apareceu aqui, ó. Ai, ó, tá só que não tá caro, meus botãozinhos tão pequenininhos pra caramba, hein, irmão, tá louco? Setinha vermelha aqui, ó, não vão sair, eu acho que não tá pronta ainda, né, como tá em acesso antecipado, acho que as coisas... Algumas coisas não vão tá prontas ainda, né, ó, tem bastante coisa até, cara, ó, gostei do estilo do gráfico, cara. Eu acho que vai precisar dar uma otimizada, né, que ele tá dando uns lags ainda, olha só. Mas o estilo de ouvinho maneiro, cara, gostei do estilo do gráfico, cara. É, ó, o banheirinho igualzinho, mas também, cara, de lá de longe eu vi, eu vi o banheirinho, olha só. Será que vai ter como usar ele, ó, tem um trigo aqui, ó. Nossa, isso aqui lembra muito a roça, cara, não, que negócio, isso lembra muito a roça, cara, isso aqui, meu Deus. Essa casinha aqui ficou estilo, vamos ver se tem como... Vamos, vamos observar que a gente tem, ó, tem que ter um reloginho aqui, ó, parece um relógio, não parece? Um reloginho de energia, de água, sei lá, de energia, de água, não fica na parede. Ó, aparentemente essa casa que não dá pra entrar nela, né, ó, a rodovia aqui, cara, vai embora, ó, rapaz, esse jogo aqui deve ser grande, irmão. Vamos dar uma explorada nele aqui, tá. Mas ele tá dando muito lag ainda, cara. Nossa, tá dando muito lag, tem que esperar pelo menos o desenvolvedor dar uma otimizada nele, porque ele tá travando muito, ele tá muito baixo, né. Mas é isso, chapinha, eu vim aqui só pra mostrar esse joguinho aqui, ó, pode ser que dê alguma coisa, né, o joguinho parece que é grande, vamos ver se ele melhora um pouco, pelo menos, a otimização do jogo, né, a performance do jogo, pra gente dar uma jogadinha nele, cara, que ele parece que tá muito bem feitinho, cara. Fora essa parte da otimização, a parte gráfica, de textura, tá muito bem feita, cara, nossa, que de bobeira aqui, acho que tem outra casa aqui na frente, tá até uma cerca ali, ó, acho que tem alguma outra coisa aqui na frente, né, será que tem ali, ó, o final do vídeo usado ali, vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri